Qual é o primeiro passo para você criar, para você viver uma vida extraordinária? Se você acompanha aqui o nosso canal, o nosso trabalho, você percebeu que a gente fala bastante sobre vida extraordinária. Mas afinal de contas, o que é isso e como é que eu crio a minha vida extraordinária? Vamos começar pelo começo. Vamos entender o que é vida extraordinária. E não é nada de outro planeta, não é nada inatingível e inalcançável, muito pelo contrário. É algo que você consegue alcançar, senão não faria parte aqui do nosso conteúdo do Moporã. E você vive uma vida extraordinária quando você se sente encaixado na vida, quando você se sente íntegro. Aquilo que você pensa, fala e faz está alinhado, está inteiro. Quando você sente que você está fluindo na vida, quando a sua rotina é prazerosa, quando você consegue atingir os seus sonhos, consegue chegar nos seus objetivos, quando você sente que tem um sentimento de propósito e de sentido em tudo aquilo que você faz. Isso é uma vida extraordinária. Então a vida extraordinária é aquela em que você consegue unir na sua rotina, no seu dia a dia, prazer, realização e significado. E essas três palavras, elas são mágicas, elas são a chave para a felicidade. E quem está falando isso não é o Bruno, não. São os pesquisadores da psicologia positiva, a psicologia que estuda a felicidade. E dentro aqui da nossa fórmula da vida extraordinária, prazer significa que você tem ao longo do seu dia mais emoções positivas do que negativas. Significa que você gosta da atividade que você desempenha, que você cuida bem das suas relações e que você tem um dia que ao final dele você percebe que valeu a pena ter vivido. Realização é a sua capacidade de atingir os objetivos que você estabelece para você mesmo. E significado está ligado a um sentimento de que a sua vida tem um sentido, ela tem um propósito que é até maior do que você mesmo. E se engajar nesse propósito, viver esse propósito, é extremamente energizante, prazeroso e te leva para a realização. Agora, percebe o seguinte, em nenhum momento eu falei que uma vida extraordinária é uma vida perfeita. Eu não falei que é uma vida sem problemas, sem desafios ou sem dificuldades. Eu não falei que é uma vida de milionários, eu não falei que é uma vida de fama e sucesso, eu não falei que é uma vida de celebridades. Pode ser tudo isso, mas isso não significa que é uma vida extraordinária. O conceito é outro. O conceito é você ter uma vida com prazer, realização e significado. E percebe que essas três palavras, elas são extremamente subjetivas, pessoais, individuais e intransferíveis. O que significa isso? Significa que a sua vida extraordinária é completamente diferente da minha vida extraordinária. E que você precisa entender o que te dá prazer, o que te dá realização e o que te dá significado pra viver essa vida extraordinária. E isso é seu, não é meu. Você tem que criar, você tem que descobrir e você tem que viver isso pra você. Se isso vai te levar pro sucesso financeiro, se isso vai te levar pra fama, se isso vai te levar pra ter status, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que se você viver uma vida extraordinária, você com certeza vai ser mais feliz. Por quê? Porque você vai estar sendo quem você é. Verdadeiramente quem você é. Independente do que a sociedade queira que você seja, independente do que os seus pais queiram que você seja, independente das pressões que você sofre. Quando você encaixa essa vida extraordinária, quando você encaixa esses três conceitos, você sabe quem você é e você cria um estilo de vida, uma rotina onde você consegue botar isso em prática, onde você consegue viver isso daí, cara, você tá feliz, você tá fluindo, você tá encaixado, você tá vivendo uma vida extraordinária. É isso. E qual é o primeiro passo pra você viver uma vida extraordinária? Deixa eu te mostrar aqui um pôster que a gente tem aqui no nosso escritório do Moporã pra ficar bem claro, pra você entender como a gente acredita, como esse primeiro passo é fundamental, essencial, e não dá pra fugir dele. Sem esse primeiro passo não tem trabalho, não dá pra criar uma vida extraordinária se você não seguir o que esse pôster que a gente coloca aqui na nossa parede pra gente olhar todos os dias tem pra dizer. Saca só. Imaginação é o começo da criação. Se você não consegue imaginar, você não consegue criar. O que o George Bernard Shaw, o autor daquela frase ali, tá querendo ensinar pra gente? Se a gente não consegue imaginar, se a gente não consegue criar uma imagem mental do que a gente quer, a gente não consegue criar. Uma imagem nítida, colorida, 3D, cheia de detalhes, aí você consegue criar. Tudo que foi criado, primeiro foi imaginado. E por que isso é tão importante? Lembra que eu falei que a sua vida extraordinária, ela é pessoal, ela é individual, ela é intransferível, e ela é totalmente sua e não tem outra parecida? Então só você pode criá-la. E pra fazer isso, o primeiro passo, você precisa imaginar qual é essa vida extraordinária. E quando eu falo imaginar aqui, não é simplesmente ter uma fantasia mental, não. Tem técnica pra isso, tem um trabalho específico que precisa ser feito. Você precisa fazer isso com detalhes, escrever. E aí a partir do momento que você encaixa essa visão, que você encaixa como que é a sua vida extraordinária, você começa a colocar energia consciente e ações no mundo pra criar aquela realidade. Esse é o processo, é assim que funciona, e esse é o primeiro passo. E agora eu vou te ensinar quais são as perguntas, quais são as primeiras etapas que você precisa fazer pra criar essa sua visão e definir o que é a sua vida extraordinária. Então vamos lá, me acompanha aqui, eu vou te dar o passo a passo pra que você possa criar a sua visão agora. O primeiro passo que você precisa entender é que você é um ser multidimensional. Você é formado por várias dimensões. Então você tem a sua dimensão profissional, a sua dimensão de vida amorosa, a sua dimensão familiar, a sua dimensão social, sua dimensão financeira, física, emocional, mental e espiritual. Você tem, a gente pode trabalhar, podemos trabalhar mais, mas eu recomendo que você trabalhe nove dimensões, que você se entenda como um ser que tem essas nove dimensões. E aí aqui é que tá o grande ponto importante pra você fazer. Você tem que criar uma visão da sua vida extraordinária em cada uma dessas dimensões. Esse é o trabalho. É um pouco trabalhoso? É, mas é o seu ponto de partida pra uma vida extraordinária. Então vale a pena o trabalho, ele retorna pra você. Então vamos pro passo dois. Pra cada uma dessas dimensões, você tem que responder quatro perguntas, que eu vou te passar agora. Pra cada uma das nove dimensões, você responde essas quatro perguntas. Pergunta número um. No que você acredita? Então vamos pegar, por exemplo, a sua vida profissional. A pergunta é bem simples. No que você acredita que é uma vida profissional extraordinária? Uma vida profissional que vale a pena ser vivida? Vai lá, escreve. Escreveu? Agora vamos pra segunda pergunta. O que você quer na sua vida profissional? Que é a dimensão que a gente tá trabalhando. Então a segunda pergunta é, o que você quer? Onde você quer chegar? Qual o nível que você quer alcançar na sua vida profissional? A terceira pergunta, ela é matadora. Ela é super importante, porque é aqui que você começa a ver quem você é e o que de verdade você acabou comprando dos outros. Então a terceira pergunta é o seguinte, por que eu quero isso? Por que eu quero essa vida profissional que eu descrevi nas duas perguntas anteriores? Por que? Por que você quer viver isso, atingir esse nível? E na quarta pergunta, a gente começa a ir pra ação, começa a ter um vislumbre de caminhos possíveis. Com a seguinte pergunta, como eu posso atingir essa visão? Então o nosso exemplo assim é, como que eu posso atingir essa visão de uma vida profissional extraordinária? Lembrando aqui, hein? Extraordinário é uma vida em que eu consigo equilibrar prazer, realização e significado. Então como você pode conseguir atingir a sua vida extraordinária, por exemplo, aqui na sua vida profissional, através de hábitos, atitudes, ações, comportamentos? Não é uma coisa super detalhada, mas nesse momento você precisa ter um guia, um norte para que você possa começar, E aí, como eu falei, você vai responder essas quatro perguntas pra cada uma das suas nove dimensões. Vai ter bastante coisa escrita, mas vai por mim, vai valer a pena, porque você vai ter um mapa, você tá criando um caminho, a sua visão, aonde você quer chegar pra uma vida extraordinária. E aí aqui tem um fator super importante. Essas diferentes visões, essas nove visões que você tá criando de você mesmo, elas se conversam, e elas se potencializam entre si, elas se alavancam, elas se fortalecem. Então a gente tem que pegar essas nove visões que você criou pra sua vida, e a gente tem que integrar, a gente tem que juntar isso pra que elas fiquem unidas, integradas e fortalecidas, pra que elas tenham coerência entre si. E como que a gente faz isso? Da seguinte forma, você vai imaginar que você está três anos pra frente na sua vida, você está três anos no futuro, e nesse futuro dos próximos três anos, três anos daqui pra frente, você está vivendo a sua vida extraordinária com plenitude, completamente, inteiramente. E aí você, nesse eu do futuro, encontra um amigo que você não via há três anos, e vocês resolvem sentar aí pra tomar uma cerveja, um cafezinho, o que você quiser. E nessa conversa, o teu amigo te pergunta, e aí, como é que está indo a vida? E aí, nesse momento, você vai contar pro seu amigo, você vai escrever, como que está a sua vida, como que você está vivendo as nove dimensões na sua vida, naquele momento presente ali, daqui a três anos, mas pra você é o presente, então você vai contar como que está a sua vida naquele momento ali, nas nove dimensões. Regras importantes, usa a primeira pessoa, eu, e use o presente. Então, eu tenho isso, eu estou fazendo aquilo, eu sou aquilo outro. Escreveu essa história? Dá uma lida nela, vê como sente pra você. Agora é o momento de sentir, você escreveu, talvez, mais de uma página, contando aí pro seu amigo, como que é a sua vida. E aí, relê isso, e sente, como bate em você. É verdadeiro? É crível? Você acredita nisso? Se você acredita, pronto, você deu o primeiro passo. Esse passo é fundamental. Você criou uma visão que você acredita. Agora vem os passos seguintes, pra você implementar isso através de estratégias, e a gente vai fazer outros vídeos falando sobre isso. Agora, se você leu essa história, e você não acredita, você sente que está um pouco exagerada, ou você sente que está além do que você pode, ou você sente que está abaixo do que você pode, que está muito tímida, muito pequena, revisa, escreve. O segredo aqui, é que você chegar no máximo que você consegue, sem passar a linha da possibilidade. Curtiu esse vídeo? Se você curtiu, dá um like, escreve nos comentários, porque a gente quer saber se você quer continuar nesse trabalho. A gente quer saber como a gente pode te ajudar pra seguir pras próximas etapas. Então, manifesta aqui que você está curtindo, assina o nosso canal, aciona as notificações pra receber os novos vídeos. Eu garanto, se você fizer esse exercício com intenção, com energia, se você colocar o seu melhor pra responder essas perguntas, se você colocar o seu melhor pra encarar e olhar as nove dimensões que te formam, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas de você que você nem imagina, e eu tenho certeza que você vai ganhar um nível de energia, um nível de clareza e de força pessoal que talvez você nem imagine que você tenha. Esse exercício, ele é muito simples, mas é muito poderoso. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, eu continuo batendo nessa tecla, vale a pena, porque você vai ganhar clareza, você vai ganhar foco, você vai ativar a sua capacidade de criar uma vida extraordinária. Porque criar uma vida extraordinária é um processo criativo, é algo que a gente tem que fazer em etapas, é uma caminhada, e essa caminhada é divertida, essa caminhada é criativa, é essa caminhada que faz valer a pena a nossa vida. Até o próximo vídeo!